Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais pertinho de vocês, tá? Estamos aqui para mais uma live e gostaria de pedir, deixa eu só ajeitar aqui, como é que vocês estão? Eu estou aqui no hotel, fui lá fora que tinha alguns seguidores meus para tirar foto comigo e vocês sabem que eu gosto muito, mas muito mesmo de quê? De dar atenção às pessoas, né? Eu gosto muito dessa troca, dessa comunicação e estou muito feliz, tá? Muito feliz por quê? Porque eu acredito muito em Deus e como eu sempre falei para vocês, Deus, ele é maravilhoso. Deus é impecável em todos os sentidos e eu falo assim que o amor que eu tenho pelas pessoas, o carinho que eu tenho pelas pessoas é incrível. Eu me sinto assim, honrada por Deus, tá? Por poder ajudar as pessoas, por dar uma palavra. As pessoas que estavam ali fora, elas são pessoas que precisam de um abraço, elas precisam de... como é que eu posso explicar? De um aconchego, sabe? Não são pessoas que vieram ali por nada ou porque só estão por vir ali, não. São pessoas que precisam. E, gente, antes de eu começar a falar coisas bem importantes aqui para vocês, eu queria falar o seguinte, é... sábado vai ter o reiki, a palestra e a limpeza, certo? Só que, gente, não é à distância, tá? Não adianta dizer, ah, eu vou assistir, eu não vou ir. Não. Não é à distância. O reiki e a limpeza é somente presencial, tá? Então, quem quiser vir, vai mandar mensagem, vai esperar ser respondido. O pessoal tá dizendo assim, ah, eu não vou ir, eu vou assistir online, mas daí não vai valer, tá, gente? Não vai valer porque o reiki é presencial. Porque senão não teria o encontro, né, gente? Como é que eu vou fazer uma limpeza à distância para vocês daquele porte, né? Então, assim, é... eu fico muito honrada, muito honrada mesmo, tá? Pelo carinho que as pessoas têm comigo. Se vocês me conhecessem, gente, eu sou uma pessoa muito do bem, vocês não têm noção. Eu gosto de prosear, gosto de conversar. Hoje, o meu segurança falou, Shai, tem um monte de gente ali, tu quer atender ou tu não quer? Eu sei que tu tá muito cansada. Eu falei, não, né? Eu vou comer, depois eu vou atender, eu vou dar atenção para o meu público, né? E aí a gente foi lá fora, tirar uma fotinho com cada um. E eu vou dizer para vocês que cansa muito o sentido de programas, de podcast. A minha vida é toda muito cansativa, tá? Só que eu sou muito guerreira. guerreira. Eu sou muito guerreira e eu não desanimo com facilidade. Eu luto pelas pessoas. Eu luto pelo... pelo sonho das pessoas. Pelos projetos das pessoas. Então, por mais que as pessoas tentem me caluniar, tentem falar mal de mim, gente, eu não tô mais nessa fase de me importar com a maldade do ser humano. Eu estou na fase de me importar com pessoas que me amam. Pessoas que querem meu bem. Pessoas que me bajulam. Pessoas que me abraçam. Pessoas que me amam de verdade. Que tu sente no abraçar o amor, né? O carinho, o sentimento. E a lição de hoje, né? Que a Shai vai falar para vocês é o seguinte. Eu digo que eu sou uma polaca muito forte. Muito forte mesmo. Assim, eu no físico nem tanto, né? Porque eu tenho 1,66 de altura e tenho 52 quilos. Eu sou bem magrinha. Mas no espiritual, amados, olha, eu tenho uma força de cura. Uma força de... Eu não sou 100%, tá? Eu não vou dizer que, nossa, como ela é humilde. Nossa, como ela é não sei o quê. Eu me considero. Mas talvez as pessoas não me achem. Mas eu me acho... Eu não diria humilde. Eu diria uma pessoa muito... hospitaleira. Eu gosto das pessoas. Eu gosto do jeito das pessoas, do estilo das pessoas. Eu gosto até dos defeitos das pessoas. Porque com isso, a gente aprende. Às vezes, a gente aprende a não ser igual àquela pessoa. A gente aprende a ser igual àquela pessoa. A gente aprende a amar o ser humano do jeito que ele é. Com defeitos, sem defeitos. E eu acho que as pessoas se inspiram em mim de um modo que eu não preciso forçar a barra. Eu simplesmente sou autêntica. E eu mostro que você também pode ser autêntico. Autêntica. Você pode ser forte. Você pode ser guerreiro. Defeitos. Defeitos todos nós temos, gente. Todos nós. Não existe uma pessoa que não tem defeito. Eu queria saber onde está esse Cristo Deus que não tem defeito. Não existe. Mas algo que eu acho muito lindo, gente, que eu admiro, é a gratidão. Ah, gente, a gratidão, ela é tão linda. A gratidão, ela é tão... É, sei lá, é algo ingênuo. É algo divino. Tu ser grata ou grato por alguém, eu acho que não tem preço que pague. E estou muito feliz também pela Simoni, né? Que ela comentou hoje à tarde no nosso cafezinho que simplesmente foi feito o exame até... Como é que é o nome do exame, amiga? Bibi? Não, não entendi como é que é o nome do exame. Mas eu fiquei tão feliz. Mas tão feliz. Eu abracei ela. Chorei junto com ela. E por mais que as pessoas dizem, ah, está usando do dom para dizer que curou. Quem curou a Simoni foi Deus. Foi Deus que curou. Porque ela é merecedora da cura. E Deus envia anjos para nos ajudar. Coloca nós nos lugares certos, na hora certa. E existe um Deus que tudo ele pode. Ele pode tudo. Hoje eu estava ouvindo o hino que dizia assim. Como é que é o nome? É assim. O hino, a letra diz assim. Olha de onde você veio e aonde você chegou. Nem era para você estar aqui. Quantos livramentos a avó baiana disse que ela ia desencarnar. Gente, vamos combinar uma coisa. Cada um com as suas previsões. Ok? Vamos se respeitar. Tá? Gente, antes de eu começar a falar de previsões e contar uma coisa para vocês. Eu queria dizer que tem coisas na vida da gente que você planeja, tá? Você vai planejar. E pode não dar certo. E tu pode questionar a Deus. E você pode falar assim. Poxa, Deus. Porque é cargas da água que não deu certo. Só que aí, gente. Por exemplo. Você marcou uma festa. Vamos dar um exemplo só para vocês entenderem o que Cachai quer dizer para vocês. Você marcou uma festa. Certo? Só que todo mundo foi. E você não conseguiu ir. E você questionou a Deus. E você disse, poxa, Deus. Eu comprei o ingresso para ir. Eu comprei roupa para ir. Nesse evento. E o Senhor agora vai me dizer que eu não tenho como eu ir? Que jeito? Como assim? Aí lá nessa festa. Vamos dar um exemplo bem trágico para vocês entenderem. Acontece uma briga. Aonde há desencarnes, por exemplo. O que Deus fez na tua vida? Deus simplesmente te livrou. Deus te livrou. Então, se você está esperando algo... E se não deu certo, saiba que Deus sabe de tudo. Foi um livramento. Foi uma evolução. Nunca deu... Nunca na vida. Que Deus vai fazer algo para te prejudicar, para te envergonhar, para te desonrar. Bem pelo contrário. Deus vai te honrar. E hoje... Deus, ele fala no meu ouvido uma palavra assim. Que serve para mim também. E eu estou muito feliz de Deus falar isso para mim. Diz assim... Diz assim... A glória da segunda casa... Amiga, desculpa o Fabrício falar um pouquinho mais baixinho daí. A glória da segunda casa... Será melhor do que da primeira. A glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Por quê? Porque às vezes... A gente pensa... Que Deus nos esqueceu. Tipo assim... Poxa Deus... Olha o esforço que eu estou fazendo, meu Deus. Que horror. E nada acontece para mim. Deus está te livrando. Deus está te mostrando... Maria, João... É... Joana... A glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Se aquele emprego não deu certo... Dane-se... O segundo vai ser melhor. Se aquela pessoa não te quis... Dane-se... Dane-se... Outra pessoa vai te querer. Deus, ele nunca esquece de você. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte... Se não deu certo algo que você planejou... Relaxa. Para. Para de murmurar. Para de brigar. Obrigada, amiga. Olha o chimarrão da Solange. Vem dar um oi aqui na live, amiga. Vem dar um oi de pijama, minha amiga. Diz oi. Oi. Já está de pijama. Coitada. Está cansada, bicha velha. Nós estamos cansadas. Mas estamos muito felizes da vida aqui. Então, gurias. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte... Vamos começar... A conversar com Deus... Desta maneira... Deus, eu te amo. Deus entra na minha vida. Deus cuida de mim. Deus. Se alguém fala o mal de mim, me ajuda. Se alguém foi ingrato comigo, me ajuda. Se eu não sei por que caminho seguir, me ajuda. Por favor, Senhor. Fala com Deus, gente. Não deixa... Não deixa o desânimo tomar conta da tua vida. Quando o desânimo toma conta da tua vida, os bichinhos, o inimigo, como dizem os evangélicos, toma conta da tua vida, da tua caminhada, da tua estrada, da tua mente e se foi. Seja feliz, seja feliz, seja alegre, seja alegre, vive um dia de cada vez. Faz Deus te ouvir, toca Deus com virtude. Escreve aqui assim... Eu vou tocar Deus com virtude. Eu, gente... Eu tenho uma frase que eu acho que vocês já perceberam, né, bichas velhas? Que eu falo que é assim... Se você não tem fé... Eu tenho por você. Chai, mas será que você é curada? Chai, mas será? Mas será? Não existe mais. Não existe o mais. Mas, porém... É será? Nesta noite, toca a Deus com virtude. Deus é maravilhoso. Deus é médico dos médicos, cientistas dos cientistas. Ele sabe cada fio do cabelo que cai da tua cabeça. Ele sabe quantas células habitam o teu organismo, o teu corpo. Ele sabe das tuas dores. Ele sabe... Não adianta esconder pra Deus o teu caráter, por exemplo. Não adianta. Se você falhou, se você errou... Saiba tocar Deus com virtude. O que é tocar Deus com virtude? Deus, olha... Fiz uma... Como dizem, né... Aqui no Rio Grande do Sul, uma cagada. Me ajude. Pelo amor de Deus, Senhor. Olha onde que eu me meti. Que furada que eu fui me meter. Isso não é pecado assumir os erros. Pecado é você se tornar uma pessoa maldosa com você mesma. Uma pessoa arrogante, prepotente. Uma pessoa ardilosa. Isso é pecado. Escuta uma coisa que eu vou falar pra você. Para o homem, você pode mentir o quanto você quiser. Para Deus, não. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu já falei dessa passagem da Bíblia e eu senti de falar de novo. Tem uma passagem que diz assim. Que Deus, quando ele ordena, os ossos do pó da lama se juntam e formam nova carne. Então, quem é você na fila do pão pra desacreditar no dono do mundo, gente? Ele é o dono do mundo. Ele é o dono dos teus pensamentos. Ele é até o dono das tuas ardilosidades. Ele é o dono das tuas ardilosidades. Ele é o dono da tua inteligência. E aí, muitas vezes, a tua inteligência... Tu usa de que jeito? De que jeito que você usa a tua inteligência? Fofocando da vida do próximo? Pagando pra fazer o mal pro próximo? Ah, Shalini, mas eu vou me vingar. Não adianta. Eu, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Teve uma fase da minha vida que eu fui tão humilhada. Mas tão humilhada. E as pessoas foram tão ingratas comigo. Que eu pensei assim... Poxa, mas bem que Deus podia fazer isso, isso e aquilo com aquela pessoa. Só que aí, quando Deus começou a fazer com aquela pessoa, o que eu pedi... Eu disse... Deus, para. Não aperta a moleira dessa pessoa, porque eu amo essa pessoa. Tá doendo em mim. Não adianta. Não adianta. Se você é uma pessoa boa... De coração... O outro estar sofrendo não vai saciar a tua vingança. Não vai. Entenda uma coisa. Que vocês nunca mais vão esquecer. Que eu ouvi de uma pessoa hoje. O mal nunca vai prevalecer o bem. Não interessa em que plano. Não vai. Não vai. E segunda coisa. Você não vai conseguir mudar o mundo. Portanto, as pessoas que você mudar com palavras de dez pessoas. Se uma pessoa ouvir... Ouvir... Algo bom. E essa sementinha germinar... Você já ganha um pedacinho... Do céu. Entre aspas. Gente, é difícil. É muito difícil. É horrível. Ser humilhada. Maltratada. Injuriada. Não ter reconhecimento. Eu sei. Eu já passei por isso, amadas. Eu estou falando com prioridade no assunto. Não só com a espiritualidade. Estou falando para vocês a verdade. Não é mentira. Não é lorotas. Eu não estou aqui contando caos com vocês. Como dizem lá no Rio Grande do Sul, né? Eu estou contando parábolas verdadeiras. Se é que dá para chamar assim. Da minha vida. Quando eu... Quando eu... Comecei a entender... Que o dono do meu destino era Deus. E eu entendi... E eu entendi... Que não cai... Um fiapo de um galinho, de uma árvore. Se Deus não permite... Deus não permite... Eu comecei a entender... Que para que eu ia me estressar desse jeito? Se a minha vida está nas mãos do Senhor... Nesta noite... Se sinta... Como uma criança... Se sinta nas mãos de Deus... Diz assim... Esta noite... E todos os dias da minha vida... Eu estarei nas mãos de Deus. Não pare de orar. Não pare de pedir. Não. Apenas... Confia. Só isso. Mais nada. Não consegue confiar? Faça a prova com Deus. Fala assim... Deus... Olha... Vou ser sincera contigo, tá? Não estou conseguindo confiar... Porque eu passei por muitas coisas ruins... E eu preciso... Do teu apoio. Eu preciso da tua verdade em mim. Sabe aquelas pessoas... Que quando tu olha... As pessoas dizem... Bah... Eu vejo Deus em ti, Shai. Meu Deus... Eu tenho uma energia... Eu não sei explicar, Shalini. Tem gente que desmaia perto de mim. Tem gente que não consegue ficar perto de mim. Porque a minha energia... Eu não sou uma santa. E muito menos quero ser comparada a uma jamais. Eu sou... Né? Tenho defeitos. Mas tem uma coisa... Que nunca ninguém vai poder me tirar. E que pode arrancar tudo que eu tenho. A minha dignidade... Os meus bens materiais... Tem uma coisa que não vão poder me arrancar. É o meu dom... E a minha fé. Por exemplo... Hoje... Aconteceu uma previsão minha. Do dia 19... Dia 20... Mas eu não pude postar. Não pude. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que podem me prejudicar por isso. E você sabe do que eu estou falando. Mas eu sei do meu dom. Eu sei... Da minha verdade. E você sabe da tua verdade. E você também sabe... Gente... Nós somos irmãos. Você é filha de um Deus vivo. Pra que que tu tá... Pra que que tu tá sofrendo tanto? O teu pai é Deus. Sinta-se agraciada nesta noite. Ok? Espero que essas palavras tenham indo direto ao teu coração. E que essa sementinha... Ela seja... Grudada lá dentro das entranhas do teu coração. Tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Agora vamos falar do e-book. E depois vamos falar das previsões. Pra ficar uma live bem separadinha. Pra vocês entenderem. Outra coisa. Gente... Agora só tem... 1.300 vagas para o grupo. Somente 1.300 vagas. Se vocês soubessem... De testemunho e de feedback que eu tenho recebido... Dessas mulheres voam com as águias... Vocês não tem noção. Vocês não tem noção... Do que é a garra dessas mulheres. Vou explicar um pouquinho do e-book. Vou explicar como vocês vão fazer pra comprar. E vou explicar o porquê que vocês devem comprar. E o porquê que eu estou criando o grupo. Certo? Vamos lá. Eu falei pra vocês há uns meses atrás... Que eu ia criar um grupo... Onde eu iria querer evoluir mulheres. Certo? Veja bem. Lá dentro desse e-book... Tem coisas mágicas... Que só quem comprou sabe a maravilha que é. Coloca em prática. Tem a carta da prosperidade. Tem os números da sorte. E tem o ensinamento... Que é o mais importante de tudo. Que as minhas alunas... A prof está gostando. Estão muito dedicadas. Tá? E não vi nenhuma até agora falando mal. E isso me deixa muito realizada. Não que eu tenha que agradar todo mundo. Porque eu sei do meu potencial. Né? Só que assim... Você comprando hoje... Tu vai segurar o teu comprovante. No dia 17 de julho... Tu vai entrar num grupo. E dentro deste grupo... Eu vou fazer um curso... Onde você vai poder vender. Eu vou dar o link pra vocês... Poder vender. Pra vocês fazerem a própria renda de vocês. Vou tentar explicar o mais básico possível. Pra que vocês coloquem os links. Pra que vocês também consigam gerar uma renda. Para ser afiliados. Eu sei que vai ter umas senhoras... Que vai ser difícil explicar. Mas eu vou tentar explicar. Pra que elas também consigam ter a sua renda. Então... Faltam 1.300 vagas somente para fechar. Então... Clica no link e guarda o teu comprovante. Não precisa me mostrar agora. Senão vocês vão embugar as gurias. Elas não vão conseguir se organizar. Mas precisa guardar. Pra depois tu poder entrar no grupo. Tá? Gente... Quanto as pessoas que compraram guria milionária... Entre o dia 9 e o dia 12... Tem algumas que ainda não conseguiram receber o áudio. É porque eu estou em São Paulo. Quando eu chegar em Erechim... Mais uma penca de gente que eu vou atender. Tá? Você sabe que eu tô me dedicando muito lá em Erechim... Pra atender todo mundo. Tá? Diminuir as reclamações. Porque é isso que eu quero. Outra coisa, gente... Bem importante. Eu quero profetizar na vida de vocês. Que essas pessoas que estejam no grupo... Que comprem o e-book... Consigam adquirir pelo menos o seu primeiro milhão. Pra contar o testemunho. Pra poder ajudar outras pessoas. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Eu vou ensinar vocês a como vocês vão conseguir fazer isso. Mas de forma verdadeira. Não com lorotas. Porque tem muitas lorotas na internet. Que a pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo... Não vai conseguir. É essa a realidade que eu quero fazer na vida. Tô amando o e-book. Ah, que coisa boa, gente. Então, é isso que eu quero fazer nesse grupo. O meu intuito é apenas um. Eu sempre sou muito sincera com as pessoas. Eu não sou... Eu digo assim que eu não sou muito boa marqueteira. Porque eu não sei... Eu não sei, assim, ó... Mentir. Eu falo a verdade. O meu objetivo, obviamente, é vender meus cursos. Claro que sim. Quem é que não quer ficar rica vendendo curso? Todo mundo quer. Não adianta mentir. Mas o meu intuito maior... É dentro desse discurso formar empresárias. Pra que elas também se tornem milionárias. Principalmente as mulheres. Esse, esse... É o meu maior objetivo. E assim, gente... Batalhar pelo nosso peixe de cada dia. Literalmente. E eu profetizo como eu falei. Eu gosto do número 5. Eu profetizo 5 milhões de reais na tua conta. Eu profetizo você conquistando... Você contando teu testemunho através desse book. Águia. A águia tem um símbolo muito forte. A águia, ela tem uma... Como é que eu posso explicar? Uma força. Uma visão. Um empoderamento. Sem passar por cima dos outros. Por isso que temos que dominar a nossa arrogância também. E conforme vamos conquistando as coisas, a gente precisa ser cada vez mais humilde. A pessoa que é humilde de coração, é humilde de alma, ela prospera incansavelmente. Então, por isso que através desse book, nesta noite, através desse grupo, eu profetizo a fartura pra dentro da tua casa. A cura. E você que não tem, não fica triste. Isso não quer dizer que eu estou te excluindo. Porque eu também profetizo na tua vida. Que tu vai dizer, nossa, eu não tinha, eu adquiri, sobrou e eu estou tendo cada vez mais. Eu vou estar próximo de vocês. E é assim, ó gente. As pessoas me julgam muito. Por exemplo, assim, ó. Ai, tá tirando dinheiro das pessoas. Bobo de quem compra. E essa pessoa tá como? Como é que essa pessoa que tá falando tá como? Daqui a pouco. E essa pessoa que tá falando tá como? 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 Obrigado.